Vamos aí, vamos! Vamos aí, vamos! Vamos aí, vamos! Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Bang Jopin, Bang Jopin, Bang Jopin. Bang Marvon, naim naim, Bang Jopin. Bang Jopin. Música 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 Satu kali ku maklumi Dua sampai tiga kali Makan hati Sering pergi tak bermisek Makan pulang sampai pagi Sakit hati Curiga, curiga, curiga Curiga, curiga, curiga Curiga, curiga Kalau memandang Kukit tangga Sudah Tentu dia Lebih lama Dilanjutkan Jogren Bang Marco Bang Edo Bang Edo Yang mana Bang Edo Bang Edo Bang Edo Bang Edo Bang Edo Mereka Mereka Bersikap Mereka Bila a dia já está fechando, eu não vou voltar A mulher que me manda de mim, não se torne mais a minha irmã Aba de mim, eu não vou fazer a minha irmã A mulher que me manda de mim, não vou fazer a minha irmã A mulher que me manda de mim, não vou fazer a minha irmã Makan hati Ela serin, pergi sini Tak permessi, lakukan pulan Sampai pagi, makan hati Curiga, curiga, curiga Curiga, 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 curiga Kalau mebanja, numpur detenja Sudah tentu dengat 11 anos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL